E aí pessoal, sou Fábio Kiltakao, estou aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu, hoje a gente vai estar aqui sem a presença do Santo Padial, o Santo Padial teve aí um, teve aí um imprevisto, ele não pôde participar dessa entrevista que a gente estava tentando marcar muito tempo, hoje a gente vai conversar aqui com uma moça que tem um sorriso aí contagiante, ela é correspondente internacional do UFC, ela está baseada em Las Vegas hoje, é repórter oficial, apresentadora do TV, apresentadora do UFC Fat Peslo aqui na Band, que está sendo transmitida agora pela Band aqui no Brasil, é a primeira jornalista brasileira a vir para a América, para noticiar principalmente lutas de MMA e boxe, a gente vai saber hoje, eu já acompanho o trabalho dela há algum tempo, e eu sei da história dela que eu achei assim um tanto quanto motivadora, vocês vão saber por que hoje, porque é muito difícil algum profissional hoje ter um sonho quando é criança, e isso aí às vezes acaba se diluindo, se transformando em outra coisa, e no caso dela não, vocês vão saber hoje que a Evelyn, a Evelyn Rodrigues, nós vamos falar com ela agora, ela vai contar para a gente como que começou, como que ela chegou hoje, a apresentadora do repórter do UFC, como que ela chegou em Las Vegas, vocês vão saber tudo, Evelyn, tudo bem com você? Oi, é um prazer estar aqui com você, que pena, né, que o Sandro não está aqui, mas enfim, é um prazer estar no canal de vocês, para poder falar um pouquinho com toda a audiência de vocês, viu, Fábio? Que legal. Ô, Evelyn, olha só, a gente queria começar, obviamente, por essa parte aí de... Você é de, se não me engano, de Guarulho, Osasco, né, Osasco, em São Paulo? Osasco. Isso, exato. Mas era mais a de Osasco, né, mais a do rádio, porque meu pai, ele era engenheiro de áudio, e desde muito pequenininha, assim, eu acompanhava meu pai, na verdade, ele fazia, montava pautas para shows em Osasco, né, e assim, teve bando, meu pai era todo cheio, né, de... ele adorava se meter no meio artístico, e aí eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, quando ele criou a primeira rádio comunitária lá em Osasco, chamava Vegas FM. E, querendo, muito curiosa, né, vendo como é que a rádio funcionava, eu ia sempre, eu tinha uma prima que falava muito bem no rádio, que era a Suelen, ainda fala, né, que ela tem uma voz maravilhosa, e eu queria falar igual a Suelen, então eu lembro que eu ficava treinando, então no começo meu pai me mostrou como é que funcionava, né, a parte da técnica, né, que você fica ali fazendo música e tal, como é que funciona, ah, você tem que aumentar aqui, como é que funciona uma mesa de som e tal, e aí aos pouquinhos eu fui me interessando em tentar fazer tudo sozinha, e ele me deixava, assim, eu tinha 10 anos de idade, e eu ficava lá tomando conta da rádio, entendeu? Só que aí pra mim, eu tinha um programa, né, no sábado, porque eu estudava durante a semana, então ele deixava eu tocar a rádio de sábado e domingo, então, sábado e domingo eu tinha meus horários, eu recebia de um locutor, eu fazia meu programa, entregava pra outro, era muito engraçado, mas foi ele que fez esse bichinho da comunicação e ficar, e aí a partir daí eu queria, porque eu queria ser jornalista. Que legal! É, eu sei também que, lógico, né, teve um trajeto, era uma trajetória até isso se concretizar, né, mas eu sei também que você foi pra América pra aprender inglês, na verdade, né? Exatamente, então começou lá atrás nessa rádio que chamava Vegas FM, olha só, meu pai escolheu esse nome porque era uma estrela, né, não era nem por conta da cidade de Las Vegas, que ele nem conhecia. E aí, muito tempo depois, eu com 27 anos, mais ou menos, né, queria aprender inglês, tava numa fase, a gente sabe como é jornalismo no Brasil, né, se você só fala uma língua, tá tentando buscar, né, novos horizontes pra sua carreira, já tinha trabalhado em várias coisas, né, já tinha feito rádio, já tinha feito um pouquinho de produção, já tinha feito revista, tava trabalhando com assessoria de imprensa, e meu chefe, na época, que era uma assessoria de material de construção, né, representava todas as lojas do Brasil, falou assim, a gente tem uma escola lá em Las Vegas, né, que eles fazem intercâmbio, assim, porque Vegas era uma das cidades que mais construíam no mundo, entendeu? Então, ele fez o contato com essa escola, eu vim pra cá pra estudar inglês, só que aí a escola de inglês era do outro lado da rua do UFC. E, assim, eu lembro que, eu só descobri isso porque era o office antigo do UFC, né, que tava na Sahara, que é uma rua mais, assim, pro centro, uma parte dos hotéis mais antigos, assim, e eu lembro que eu ia pra lanchonete pedir comida, né, na hora do intervalo, e era uma lanchonete que tava do lado de fora, o McDonald's ali, e eu comecei a ver lutadores lá, eu comecei a ver brasileiros, né, tudo com a orelha e tal, eu comecei a olhar, falei, gente, por que você não sabia direito o que que era? E aí eu descobri que eram brasileiros, estavam lá também, não falavam inglês direito, queriam pedir comida, né, gente que não fazia dieta grays na época. E aí eu descobri que o UFC era ali, e que ia ter uma luta aqui em Las Vegas, que era a luta, que era o UFC 126, na verdade, que era uma luta sendo muito chamada de luta do século, na época, entre o Anderson Silva e o Victor Belfort, e aí eu falei, poxa, vou tentar cobrir esse negócio, pra ver como é que é, né, na época, assim, eu fui tipo uma frila, assim, pra tentar entender como é que funcionava o meio, e aí, enfim, olha só, estou aqui. Isso foi janeiro de 2011. Olha só, frila, né, pra pessoal que não é do meio, é freelancer, né, são repórteres que pegam vários tipos de matérias, enfim. É tipo um terceirizado, né, te contratam pra fazer aquela cobertura. Exato, mas eu sei também que você fez, assim, tem coisas até meio que totalmente fora da luta aí que você fazia, como você falou, eram capas de revistas, né, de, enfim, de assuntos em geral, não tinha nada ligado à luta. Tem até um episódio com a Hebe, né, esse episódio ali, eu até... Fala aí desse episódio aí. É, porque quando eu cheguei em Vegas, né, eu fiquei três meses, voltei pro Brasil, depois voltei pra ficar um ano. E aí, nesse um ano, meu chefe lá da Anamaco, né, que era o seu Cláudio, seu Cláudio Ponsa, ele falou assim, olha, pode ficar lá, vai trabalhando pra mim, eu vou te mandando dinheiro por mês. Então, assim, ele ficou meio que minha... Eu fiquei à distância por causa do Skype, na época, porque não tinha WhatsApp, né, era Skype. Eu ficava conversando com ele, mandava o material e tal, eu continuei estudando, precisava ficar pelo menos um ano pro meu inglês ficar bom. E aí eu falei, gente, porque o dinheiro dava pra mim sustentar, mas eu morava numa casa com 13 pessoas, eu morava num dormitório da escola, não tinha dinheiro, assim, sabe, pra comprar roupa, essas coisas. Então, eu comecei a fazer uns freelas, assim, como eu disse, né, eu fui contratada por algumas... Oferecer, assim, matérias. E aí eu tinha que saber o que tava acontecendo em Vegas. Então, ah, olha, vai ter um Miss Universo, ah, vou tentar cobrir o Miss Universo. Credenciava, dava um credencial, então eu tinha que oferecer pra algum veículo do Brasil. E aí eu descobri numa dessas, né, que ia ter... Foi através do Miss Universo, na verdade, que eu cheguei na Ebb, né, eu fui contratada pra cobrir o Miss Universo, e aí desse Miss Universo eu conheci uma pessoa que me indicou, na verdade, pra cobrir o Grammy Latino. E aí, na cobertura do Grammy Latino, que era pra eu seguir a Cláudia Leite, olha isso que loucura, ficava seguindo ela pela cidade e criar conteúdos pro Brasil, e aí eu conheci a Ebb. E quando a Ebb voltou pra Vegas, né, pra gravar já pela RedeTV, isso já foi mais pra frente, eu acho, eu nem lembro se foi em 2013 ou 2014, ela precisava de uma pessoa pra fazer a produção do programa dela, ela tava na RedeTV, na época, com câncer, né, tava voltando do câncer, assim, então ela tava muito debilitada, então eles me contrataram pra fazer a parte, foi em 2012, eles me contrataram pra fazer a parte de produção aqui, então era um show em que ela ia casar com o cover do Roberto Carlos, então eu tive que ver toda a parte de roupa pra ela, maquiagem, né, como é que a gente ia, na verdade, levar ela até a capela, só que tava ventando muito aquele dia, né, e aí a Ebb não conseguiu gravar as imagens em que ela chegava na capela, ela ia casar, o Elvis Presley que fez o casamento, gente, foi muito engraçado, e aí eu lembro que deu uma louca no diretor, ele virou pra mim e falou assim, Evelyn, coloca a roupa da Ebb, pra gravar a cena chegando na capela, e aí eu falei, mas como? Meu cabelo é escuro? Não, não, coloca, e eu coloquei a roupa por cima da roupa que eu tava, que era calça jeans, né, coloquei o velme arrumando assim, tinha um buquê de flores artificiais que eu, tipo, ficava tampando o rosto, assim, né, pra as pessoas não me verem, porque imagina um Cadillac por de rosa no meio da Las Vegas Boulevard, que é a street, né, a Avenida dos Cassinos, um Roberto Carlos, tipo, um cover, né, do meu lado, com um terno azul, os cabelos ao vento, todo mundo queria saber o que tava acontecendo, e aí eu virei dublê da Ebb por um dia, sabe, foi muito engraçado, eu gravei as cenas da capela, a gente repetiu várias vezes, as pessoas passando na rua achavam que a gente tava casando de verdade, e a Ebb no final me deu até um selinho, me agradeceu, e até hoje eu tenho o buquê que ela usou no casamento, né, no casamento de mentira, tava lá no meu quarto, assim, guardei de lembrança, mas foi, assim, uma das coisas que só Las Vegas, eu acho que pode proporcionar pra você. Olha, Evelyn, não, a Las Vegas é uma cidade que tudo pode se realizar, né, é o Roberto Carlos cover, casa com a Ebb cover, e por aí vai, né, cara, é surreal, né, o negócio. É. Olha só, eu lembro que a gente se conheceu quando você tava realmente com, né, nessa, nesse, era o UFC do 126, né, Anderson Silva com o Vitor Belfort, né, que teve até aquela, aquele final, né, daquele chute, né, enfim, super plástico que o Anderson Silva deu no Vitor Belfort, enfim, mas é, eu sei que você começou nessa época, como você falou, se aproximar do pessoal do UFC, e se especializar, né, em cobrir eventos de MMA, especificamente do UFC, né, e, e, você tinha alguma coisa de luta, você tinha algum contato com luta ou não? Não, nada. Meu primeiro contato foram os lutadores que eu vi lá, meu pai assistia as fitas do Royce, né, meu pai assistia de madrugada, pegava VHS, só que eu nunca me interessei por luta, assim, eu conhecia o Vitor Belfort da Casa dos Artistas, o Vitor que tava sempre, né, você via muito ele nas lutas, o SBT tinha um espaço muito aberto pro Vitor, por conta da Joana Prado, também na época, então, quando eu fui, eu caí meio de paraquedas nessa, nessa cobertura do 126, e aí eu lembro que eu não tinha muita referência, assim, e aí eu pensei assim, o curioso foi que, assim, eles fizeram uma cobertura muito grande, porque tinha mais de 30 jornalistas do Brasil aqui na época, né, e eu não sabia quem era ninguém, me levavam pros eventos, eu não sabia o que fazer, e eu lembro que foi nessa época que eu fui conhecer a Ana Issa, que é a comentarista hoje do Canal Combate, e ela chegou pra mim, a menina aqui perdida, né, falou, ai, o que tá acontecendo? Eu falei, olha, eu tô fazendo frio, eu não conheço ninguém, ela, calma aí que eu vou te ajudar, então, ela me falava quem era a pessoa, tipo assim, ó, Junior Cigano tá ali, ó, esse aqui é o Junior Cigano, ele é peso pesado, ela me dava um resuminho de quem era, e com o resuminho, eu ia lá e entrevistava ele, gravava em vídeo, e aí o portal que eu tava trabalhando na época, que era um blog dentro do R7, subiu o material, entendeu? E aí, e começou a ser assim, então assim, comecei muito sem saber quem era ninguém, mas depois entendi que era um esporte, que o escritório era em Vegas, aí eu lembro que o UFC ficou sabendo que eu era brasileiro, morava aqui, eles tinham o interesse de voltar pro Brasil, porque essa luta fez com que, né, muitos brasileiros quisessem o UFC de volta, né, e abriu, meio que mudou os paradigmas do esporte no Brasil, abriu, né, a porteira pros eventos voltarem, e aí o UFC falou, ó, vem aqui, você não quer conversar com a gente, você é jornalista e tal, eu lembro que a gente começou a conversar nessa época, eu cheguei a fazer vários filas pra eles também, de revistas da UFC, e tentando entender, eu lembro que a primeira lista de jornalistas da UFC Rio, eles me perguntaram, olha, tudo isso é que ele se encheu, você pode ajudar a gente a descobrir que jornal que é, o que é conhecido, o que não é, o que é grande, o que não é, e eu lembro que eu ia em reuniões e ficava escolhendo, esse jornal aqui eu conheço, se eu não ouvi falar, esse aqui eu não sei o que, entendeu? Então foi, foi muito maluco assim, esse começo, sabe? E aí, eu entendi que eu precisava, se eu queria realmente cobrir esse esporte, eu precisava aprender sobre ele, né? E aí, enfim, comecei a tentar pesquisar e fazer contato, sempre tem um lutador brasileiro, né? Nos, nos times, eu sempre jiu-jitsu, eu sempre brasileiro, então eu comecei atrás dos treinadores de jiu-jitsu, pra tentar começar a entender um pouco do esporte, comecei a visitar academia, e aí foi começando, sabe? Pô, não, eu tenho acreditado que eu, pô, sou muito fã desse lutado, que a sorte favorece os audazes, né? E justamente, a sua história é uma mistura, né? E lógico, algumas condições que favoreceram, né? A sua, a sua trajetória, mas tem essa, muito, eu vejo muito essa questão da sua, né? Coragem, falando, deixa eu ver isso aqui, né? Vou lá e, enfim, porque não é fácil, olha, né? Eu sou do esporte, óbvio, então, pra quem não é do esporte, pô, é muito difícil você, quem é esse lutador, o que que ele faz, né? A pessoa fica praticamente perdida, né? Não é fácil. E ainda tinha a questão da língua, né? Porque eu tava aprendendo inglês, então eu não falava inglês, né? Fluentemente, né? Então era muito difícil, assim, às vezes, de fazer, eu lembro a minha primeira entrevista, eu falo isso toda hora, pro Forrest, por isso, porque toda vez que eu encontro ele, eu falo, Forrest, ele sabe, foi a minha primeira entrevista em inglês, por telefone, e ele já fala rápido, né? Ele tem um sotaque super rápido, assim, ele fala, ele mesmo faz a piada, ele mesmo ri, ele é muito engraçado, a minha primeira entrevista em inglês, com a Tatama, e eu lembro que eu fiz a entrevista, eu gravei o áudio, e eu não tinha ninguém pra me ajudar a descobrir o que ele tava falando, eu até aquele desespero durante a entrevista, assim, que eu fazia a pergunta meio, com o inglês meio duro, assim, ele respondia super paciente, e aí, às vezes, ele dava deixa pra eu fazer outra pergunta, e eu não sabia, eu só fazia a pergunta que eu tinha escrito ali pra ler, Então era, o começo foi difícil, eu era mulher, né? Tava num meio super masculino, então tinha que aprender a ter também um jogo de cintura, e tal, tinha que conseguir me andar ali, mas demorou um tempo até eu achar que o MMA seria realmente o meu caminho, eu ainda continuei fazendo muita coisa de outros, de tudo que aparecia, eu pegava, entendeu? Tipo, seguia a celebridade de manhã, à tarde eu ia fazer matéria de educação, à noite fazia o FCE, e foi meio que desenvolvendo, eu fui investindo tempo, pra saber se aquilo seria uma coisa pra mim. Como você falou, você ainda demorou um pouco pra focar 100% no MMA, até porque eu via, você também começou a colocar, fazer trabalhos como correspondente do Jornal Nacional na Globo, no Fantástico, quer dizer, então você tocava as duas coisas simultaneamente, não era isso? É, isso foi um pouco mais tarde, porque assim, na época, primeiro eu, até eu chegar na Globo foi um processo, eu fui contratada, fiz freela, eu era freelancer de vários, eu fiz pra vários lugares, então, por exemplo, eu fui funcionária da Tatame, que é uma revista especializada em jiu-jitsu, MMA, uma revista dessa área de esportes de combate, depois eu fiz matéria até pra GFight, quando eles estavam começando, que é uma agência de notícias de luta, fiz muita coisa pro UOL, fiz muita coisa pra outros, gente, minha cachorra dentro aí, fiz muita coisa pro UOL. Pode deixar, pode deixar ela, pros principais veículos, né, do Brasil, e aí fui parar no site do combate, fiquei um tempo no site do combate, assim, né, virei a correspondente aqui, eu fazia foto, vídeo, escrevia, fazia de tudo um pouco, depois eu acabei virando colaboradora da Globo Internacional, e aí de lá eu acabei virando correspondente do Combate Canal, só que quando eu entrei, era aquela história do uma só Globo, então eles meio que juntaram, começaram a juntar todas as empresas e tal, então eu era correspondente do Combate Sport TV e TV Globo. E aí eu comecei cobrindo MMA, focada, né, na parte de lutas, e aos poucos eu fui abraçando outros esportes, então eu cobri, por exemplo, a morte do Kobe Bryant, né, que foi um astro do basquete, que todo mundo deve conhecer, mas enfim, foi uma das primeiras coberturas que eu fiz, assim, foi meu primeiro jornal nacional, eu cobri coronavírus, eu cobri eleição, eu virei meio que uma correspondente da costa, desse lado, né, dos Estados Unidos, a Globo tem um escritório, né, na costa leste, e eu virei a correspondente da costa oeste, então tudo que acontecia aqui na minha região, eles passavam pra mim, então, de entrevistas com celebridades, a qualquer esporte que passasse por aqui, a pauta era minha, então eu acabava indo, na verdade, cobrir, então eu tive a chance de trabalhar cobrindo skate, seleção brasileira feminina, passou por aqui, uma temporada aqui desse lado, e eu acabei cobrindo antes de ir pras Olimpíadas, né, quando elas foram pras Olimpíadas, cobrir surf, dois mundiais de surf do Brasil, né, a vitória do Gabriel Medina e também do Filipe Toledo, tudo que você pode imaginar, assim, né, então foi meio que acumulando, e não só esporte, né, fiz muita cobertura também jornalística mesmo, pra TV, e isso foi muito bacana, assim, foi o que me ajudou, na verdade, a chegar a essa posição que eu tô hoje, de poder ter esse contrato com a UFC também, como a correspondência internacional deles aqui. Que legal, que legal. E agora, ô Evelyn, né, com essa, com essa nova casa aí, né, aqui no Brasil, né, pela Band, o que que, o que que, né, o que que a gente pode esperar, e não é só UFC, né, vocês vão ter, a gente vai ter, o UFC, tem outras, né, tem outros eventos, fala um pouquinho agora da, né, começou agora em janeiro de 2023, né, as transmissões, o que que a gente pode esperar da programação, né? Então, o UFC Fight Pass, na verdade, é o streaming do UFC, é como se fosse o próprio canal de streaming, né, a Netflix da luta, a Netflix da porrada, a gente tá falando um pouco assim, né, é um serviço que começou agora no dia 1º de janeiro, e não vai ter só os eventos do UFC, mas o principal carro-chefe são os eventos do UFC no Brasil, então, assim, eventos na íntegra, né, todos os cards do ano, todos os eventos do ano, só vão ter no UFC Fight Pass, que é esse serviço por assinatura, a TV Band, né, a TV Bandeirantes, ela é, na verdade, um parceiro, e, então, eles vão transmitir 12 eventos no ano, e não são eventos completos, né, são cards preliminares, ou cards principais, né, uma divisão, é mais ou menos o modelo que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né, que a gente, que eles dividem a transmissão aqui entre Fight Pass e ESPN, sabe, e Pay Per View, no nosso caso no Brasil, né, você assinando o Fight Pass, você não paga o, você não tem que comprar o Pay Per View, você não tem que comprar os cards com disputa de cinturão, já inclui tudo, e além, né, do UFC, o UFC Fight Pass vai ter também, tem já, né, 35 eventos de MMA, luta agarrada, campeonato de kimono, sem kimono, enfim, tem uma série de eventos também, o LFA tá com a gente, né, enfim, Polaris, Cage Warriors, que são eventos de MMA, e aí tem alguns campeonatos também de, de outras modalidades, a ideia é trazer mais também eventos menores, pra, pra agregar, né, nesse conteúdo, eles querem, hoje a gente já é a maior biblioteca de lutas, né, do Brasil, Brasil, mas a ideia é continuar ampliando ainda mais, e vai ter também documentários, entrevistas exclusivas, programas exclusivos, né, então é uma forma de aproximar o público também do universo UFC, eu tô brincando que eu entrei na Disney, né, a minha Disney é o, o que tá acontecendo agora, né, o acesso exclusivo, se eu já tinha um bom acesso como correspondente da Globo, que era maravilhoso, né, imagina agora que eu tô dentro, dentro do UFC, vou poder mostrar tudo o que acontece, falar com quem eu quiser, então, isso é muito legal, né. Ébri, você chegou no ponto que eu queria, exatamente, não tem ninguém melhor pra fazer essa pergunta pra você, né, tem uma, tem rumores ventilando aí já, que no UFC 270, talvez a gente tenha a luta, no peso pesado de John Jones, com Francis Ngannot, né, fala, fala, fala a verdade, fala o que você sabe, só você deve saber aí, as novidades aí, sobre que é uma luta que todo mundo deve estar, né, o John Jones é muito tempo afastado, né, fala aí, o que você sabe sobre essa luta aí pra gente? Na verdade, eu não tenho nenhuma informação com relação a essa luta que acabei de começar, né, foi a minha primeira semana de trabalho, então ainda não tenho muita informação de insider, mas é uma luta que a gente quer ver, a luta que todo mundo tá esperando, o John Jones tá aí se preparando pra subir de categoria já faz um tempo, se envolver em alguns problemas pessoais, né, teve que ver aí a resolução dele com a justiça primeiro, mas olhando, né, eu conversei com ele pela última vez, no dia do infeliz acidente, né, no dia que infelizmente ele teve aquele, aquela situação com a esposa aqui em Las Vegas, que foi o dia que ele foi induzido ao hall da fama do UFC, e ele tava super feliz, você já via a diferença de porte físico dele, ele tá enorme, né, gente, tava cheio, eu não sei, eu fiquei até com medo ali, eu tinha, tem poucos lutadores que quando você olha, não é medo no sentido assim de, é medo de ver um cara assustador, né, é um cara que assusta, assim, o tamanho que ele tá dentro do rim, quando você vê, assim, poucos lutadores, assim, eu já tive essa sensação deles, foi o Caim Velasquez, né, que ele é super bonzinho e tal, mas quando ele entra no octógono, ele se transforma, foi essa sensação que eu tive de ver o John Jones, o tamanho que ele tá, e ele nem tava, assim, tão grande quanto ele tá agora, então, assim, eu imagino que vai ser uma luta incrível, até porque o Enganou é um cara assustador, ele é um cara super tranquilo, super gente boa, mas ele é assustador, você chega perto dele, assim, eu sou muito pequenininha perto dele, ele é enorme, né, ele tem uma força absurda, eu trabalhei um tempo fazendo, fiz muita produção pro UFC já, né, no passado, e um dos programas que a gente fez era um programa de, eu chamava Evolução do Combate, né, em que eles, na verdade, mostravam como é que funcionava o Instituto de Performance do UFC, faziam alguns testes, e os testes físicos do Enganou eram assustadores, porque ele tinha a maior potência de golpes, ele era um cara que tinha um cardio muito bom, ele, tipo, sempre batia os recordes, sabe, de todos os testes, então, eu imagino que essa luta realmente vai parar o UFC, mas eu espero que seja realmente no UFC 270, eles estavam aí, né, com essa dificuldade de encontrar acesso de, de chegar a um acordo monetário, eu imagino, então, eu tô aqui com o dedo cruzado, que eu realmente quero ver muito essa luta. Todo mundo, né, o mundo quer ver essa luta, né, realmente é uma coisa assim, pô, eu, realmente é uma luta que muita gente espera, né, ver como o John Jones vai retornar, enfim, né, agora, você falou desses testes aí, você sabe que eu sou ligado muito à parte da história das lutas, do jiu-jitsu, e muitos, muitos detalhes, né, que você está justamente na outra ponta, né, da luta, do UFC, do MMA, esses testes que você falou, você tem acesso, quais outros testes que você, você falou que o do Anganú chama atenção, né, pela potência dele, enfim, pelo cádia, tem algum outro teste de outros atletas que você ficou sabendo, que chama atenção ou não? É, nesse documentário específico, a gente seguiu alguns atletas por quatro meses, né, então, tiveram vários resultados, o Glover, por exemplo, foi um caso que a gente ficou impressionado, porque até ele começar, ele tinha 38 anos na época que ele foi, que a gente chamou, né, porque ele tinha vindo de alguns resultados irregulares, estava numa idade que ele já estava com uma idade avançada, não sabia muito, né, quanto tempo mais ele teria de carreira, e aí eu fiz o convite, ele veio para a Las Vegas para passar um tempo, né, gravando lá no P.I., né, para esse documentário, inclusive está lá no Fight Pass, quem quiser assistir o Evolução do Combate, e aí, é impressionante como ele se reinventa, porque na primeira reunião, o cientista chega e fala para ele assim, olha só, está tudo errado, o metabolismo está errado, do jeito que você treina está errado, do jeito que você come está errado, você tem que dormir mais, e aí ele entendeu que ele precisava treinar inteligente, usar a ciência a favor dele, então, os números dele nos testes não foram os melhores, mas ele entendeu que ele podia usar aquilo a favor, e ele começou um processo ali, para se reconstruir, para chegar ao cinturão, e foi o que aconteceu, ele realmente, a partir do momento em que ele começou a levar, a entender como é que funcionava, como é que era descanso, porque ali, é tudo meio que junto, assim, na verdade, né, são vários profissionais que são excelentes, desde fisioterapia, nutrição, eles meio que juntam todo mundo ali, para o atleta entender tudo, ou fornecem alguns aparelhos até, para o atleta entender, quando ele acorda, ele faz o teste lá, ver se ele pode treinar ou não, se ele está descansado, se não está, enfim, tem uma série de tecnologias ali também, que estão disponíveis, e com base nisso, ele foi melhorando, e ele foi melhorando, e ele foi melhorando, e foi se sentindo melhor, e foi ficando rejuvenescido, e virou campeão aos 42 anos de idade, né, Então, não é que foi um milagre, não, ele realmente entendeu que ele tinha como chegar ao cinturão, e foi começando, né, um passo de cada vez, e usando a tecnologia a favor da ciência, né, e também do organismo, e conseguiu chegar ao cinturão, então, o Glover é um caso de sucesso, né, e foram outros atletas lá, então, assim, foram bastante atletas que a gente acabou seguindo, recuperação de lesão, né, acompanhou o Thiago Marreta, que após a luta com o John Jones, lesionou os dois joelhos, teve que fazer cirurgia nos dois joelhos, e em dois meses ele estava andando, ele saiu daqui de Las Vegas, andando, entrando no avião, andando, depois de fazer todo o processo de fisioterapia aqui com a Heather Linden, que é, na verdade, a diretora de fisioterapia do UFC, Performance Institute, né, aqui em Las Vegas, então, são vários casos, assim, que é impressionante de ver, assim, né, como a ciência e a estrutura que o UFC oferece também para esses atletas, ajuda para que eles consigam, né, ter uma carreira também mais sólida, e, enfim, ter melhores resultados dentro do octógono. Ô, Álvaro, você falou de eventos de luta agarrada, né, que você também vai passar a acompanhar também e tal, aqui no Brasil, a gente está um hype muito grande, em cima do Gordon Ryan, né, então, assim, ele é um homem que, assim, todo mundo quer bater, quer descobrir o que tem que fazer, e uns odeiam, outros amam, outros odeiam mais ainda, a maioria odeia aqui no Brasil, né, odeia no sentido, assim, de achar que é o cara a ser batido, que realmente é o cara que está dando trabalho. O que você acha aí, né, você acha que tem alguma coisa, alguma luta aí, que vão causar realmente alguma luta importante para ele? Existe esse hype aí nos Estados Unidos também em cima dele ou não? Existe, né, ele saiu vencendo aí todo mundo, né, o cara que dominou a DCC passado, não tinha ninguém aqui que não falasse do Gordon Ryan, né, ele lutou recentemente num evento que foi transmitido no UFC Fight Pass aqui em Las Vegas, eu não estava, porque eu estava nesse processo de transição, então acabei não falando com ele, não acompanhando, mas ele é realmente um ano a ser batido, não sei te dizer, assim, o que é de horizonte para ele, porque eu acabei não acompanhando muito nessa fase final de Gordon, o hype todo que foi criado desde a DCC, porque eu parei na DCC ali, acompanhei algumas coisas e comecei a transição, acabei focando muito na minha transição para o UFC Fight Pass, mas ele é realmente um nome, ele fala, né, ele faz e promete, a gente brinca que é o Conor McGregor, né, do Jiu Jitsu, uma coisa assim, ele chega, fala, faz, e as pessoas tentam de todo quanto é jeito e não conseguem ganhar, enfim, eu acho que ele reinventou um pouco essa competição, né, ele atiçou mais a competição do Jiu Jitsu, aquela coisa de as pessoas terem um cara e tentarem bater, vencer, aquele é o cara a ser batido, né, o meio que o vilão, toda vez que você cria um personagem que vira meio que o vilão, chama muita atenção, e ele tem todos os fatores, né, fala bem, tem presença, é um cara que entende como é que o jogo funciona, né, ele entende também, tem um lado do entretenimento, então ele tem as provocações que ele faz, né, acompanhei muito um pouquinho do que rolou ali de bastidores, né, até antes, o rolo com preguiça, enfim, então eu fico meio que de olho ali, mas hoje eu não sei te dizer quem seria o cara a vencer o Gordon Ryan. Agora, ô, olha só, você que tá ali naquele momento, você acha que algum deles veste aquela máscara de personagem ali? Porque quem tá aí, né, nos bastidores sabe que o cara, pô, esse cara não é desse jeito, aqui ele tá, né, representando, ele tá atuando, o que você acha no caso específico dele? É, eu acho que ele é um pouco assim, mas eu acho que também, se você conversa com ele, né, ele é um cara incrível, assim, não é um, eu não vou te dizer que é um personagem, eu acho que ele sabe vender, ele sabe falar no Jiu-Jitsu, mas fora do Jiu-Jitsu, ele é uma outra pessoa, e até dentro do Jiu-Jitsu mesmo, tem pessoas que curtem ele, assim, entendeu, que conseguem trocar ideia, né, não é um cara desrespeitoso, sabe, e eu também não acho que ele é desrespeitoso, assim, à toa, entendeu, ele meio que usa aqueles fatos ali, para provocar os adversários, e para, né, para, tipo, ganhar o momento, não é o que o Conor McGregor fazia, é o que o Charles Sonnen fazia contra o Anderson Silva, né, a gente tem aí o Cove Cove, que eu tento fazer durante um tempo, né, o Cove eu acho que é um pouco mais de personagem até do que, do que muitos outros aí que eu fiz nessa lista, então, é um, é uma fórmula que a gente sabe que tá ali, para algumas pessoas funcionam, e para outras não, tem gente que tenta fazer esse hashtag que não consegue, né, ele sabe que o hashtag vende, ainda mais aqui, a gente tem uma terra em que o pessoal ama a telemetre ainda, né, que assiste o WWE, que, tipo, gosta dessa coisa, né, também das coisas combinadas, e ele misturou um pouquinho de tudo ali para criar o personagem Gordon Ryan, eu acho. A gente falou, você falou bastante o nome do McGregor, né, eu acabei, eu acabei de ver uma, um post rápido aí, que ele tá gigante aí, para fazer um filme, né, vai fazer um personagem no filme, você tem, você encontrou com ele recentemente, você viu essa, ele tá maior do que eu, eu tinha visto uma outra foto antiga, ele tá praticamente reconhecível, né? Então, o McGregor, ele mora, eu acho que em Los Angeles, se eu não me engano, né, desde que ele teve aquela lesão na perna, ele, a gente acabou não vendo muito ele aqui por Las Vegas, ele fez todo o tratamento, né, a parte toda de reconstrução, não foi em Vegas, assim, então, não tenho visto ele recentemente, sabe, mas ele realmente tá enorme, você olha pra ele, assim, eu acho que não tem mais como ele lutar, né, na categoria que ele queria lutar, ele queria desafiar o Charles Oliveira, o Charles Broncos, na época, porque o Charles era campeão, não tinha a melhor condição, né, o tamanho dele já, tava muito diferente, então, eu não sei, acho que pra voltar a lutar, ele precisa se credenciar de novo, né, no pool da usada, que é a agência que controla o programa antidope do UFC, precisa passar por seis meses, se eu não me engano, de testes, de quatro a seis meses, depende do tempo que ficou parado, eu acho, então, eu acho que é um pouco complicado, sabe, tem que ser uma luta que faça muito sentido, já ouvi falar que ele faria uma nova revanche contra o Foz meu Header, cada hora vem uma história, né, então, eu não sei se a gente vai ver o McGregor de volta ao autógono tão cedo, por conta dessa história da usada também, principalmente, né, que demora, atrasa o processo pra que o cara consiga voltar a lutar. Entendi. Então, ele, como você falou, né, um cara que usa o Thrashtalk, e realmente, eu acho que ele acabou até mudando o foco dele agora, indo pro Hollywood, enfim, né, tá partindo... Muito dinheiro. Muito dinheiro, exatamente, exatamente. Agora, o MMA feminino, o que você tem visto aí, que tem chamado sua atenção, o que nós vamos ouvir falar esse ano aí, do MMA feminino? Olha, eu conversei essa semana com a Jéssica Andrade, né, a Jéssica Batistaca, ela vai lutar no FC Rio na semana que vem, é uma da... A única brasileira que tá ranqueada em duas categorias, né, ela tá ranqueada no peso mosca, e tá ranqueada no peso palha, que é a categoria de baixo, vai enfrentar a Lauren Murphy no Rio, que é uma luta importante pra categoria peso mosca, mas tá de olho no cinturão na categoria de baixo, que é o peso palha. Isso é uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que a gente não vê, geralmente, uma pessoa que consegue ficar chegando quase na cabeça de dois rankings, já é difícil você entrar em um ranking do FC, imagina em dois, né? Então, assim, ela quer conseguir uma boa vitória no Rio pra tentar se credenciar pro cinturão logo mais, então a gente, acho que tem que ficar de olho na Jéssica, acho que a gente tem muitos brasileiros ali nessa categoria, muitas brasileiras, é uma das categorias mais fortes, eu acho, que das mulheres no UFC, e a gente tem boas representantes em todas elas, claro que eu não posso esquecer da Amanda Nunes, campeã do peso, olha o palha, olha aí, olha aí, gente, campeã do peso pene, campeã do peso galo, a única mulher que vai conquistar dois cinturões no UFC e na história, então eu acho que a Amanda vai voltar pra defender esse cinturão, ainda mais depois dessa luta com a Juliana Penha, preciso ver quem vai vir aí na sequência, tem luta importante pra categoria essa semana também, Kathleen Vieira entrando no octógono aí contra a Raquel Penning, então, e dali, se a Kathleen passar, eu acho que ela vai ser a próxima, então, a gente tá vendo uma movimentação, eu acho que tem muitas brasileiras chegando ali perto do topo das categorias, e eu acho que a gente vai ter que ficar de olho ali, porque eu tenho certeza que a gente vai ter ali muitas mulheres indo pra disputa de cinturão, muitas brasileiras, né, e tentar ver como é que isso vai se manter, né, a Amanda continua sendo um nome muito forte, não tem nem o que dizer com relação a isso, mas a gente vê também agora, por muito tempo ela tava muito acima, né, de todas as categorias, e depois acabou, na verdade, tendo que se dividir entre duas, eu acho que com isso as meninas do peso galo começam de novo a tentar chegar até o posto de desafiante, e aí a gente tem que ver essa flutu... quando a pessoa flutua entre dois pesos, né, corte de peso e tal, como é que isso vai influenciar depois na performance, né, então eu tô curiosa, eu acho que vai ser um ano bom pro Brasil, e eu acho que as meninas brasileiras têm muito a mostrar no octógono esse ano. Legal. Olha só, você falou um nome também, que é um assunto que me interessa muito, eu sou pai de uma menina também, Caim Velasquez, qual o sentimento do Caim Velasquez aí do povo americano, me fala um pouco desse caso, que pra mim é um caso emblemático, assim. É um caso muito complicado, né, até de dar opinião a respeito, porque, assim, acho que chocou muito a comunidade do NMA, né, ninguém, na verdade, quer que o filho passe por uma situação dessa, e o Caim ali, no dia, ele acabou indo fazer justiça com as próprias mãos, o que também a gente não pode fazer, por mais que a gente fique consternado, e por mais que seja uma situação tão estarecedora como foi, eu não imagino o trauma que a família dele deve ter passado, mas quando você vai e faz a justiça com as próprias mãos, você tá ali sujeito às leis do país, e aqui as leis, infelizmente, infelizmente, não, felizmente as leis, elas funcionam, mas, nesse caso, funcionou e colocou um pai de família, né, na cadeia por tanto tempo, sabe, agora ele tá respondendo em liberdade, a gente não sabe como é que vão ser aí as coisas, mas é isso, é porque, né, você fica dividido entre o pai, né, o que fazer como pai, e o que fazer perante a sociedade, mas eu sou uma pessoa que, eu sempre falo assim, a gente não pode, né, infelizmente, por mais que você não confie nas instituições, você pode achar que tem justiça e tal, você não deve fazer justiça com as próprias mãos, né, que é um momento ali que você acaba, ele queria tanto ficar perto do filho, precisava tanto ficar perto do filho, que acabou que no momento que o filho mais precisava dele, ele tava longe, entendeu? Então, é bem complicado, e é um assunto que ainda tá muito quente aqui, né, porque devem continuar aí, na verdade, o trial, né, até chegar ao julgamento, e é importante dizer também que o cara, né, o cara que ele tentou, que ele foi atrás, né, o molestador do filho, também vai ser julgado, e também vai ter um trial, que eles fizeram provavelmente, separaram os casos, porque são casos, né, um caso é o cara que foi abusar da criança, outro caso é o Caim Velasquez, tentar fazer justiça com as próprias mãos, então, eu tô acompanhando, preocupada, eu conheço o Velasquez, conheço o pessoal da academia dele, conheço a família do Velasquez, entendeu? Então, a gente fica com o coração partido mesmo, e não tem como a gente não pensar numa situação como essa, e não entender o que que levou ele a fazer isso, sabe? É bem complicado, mas é isso, né, a justiça que tem que tocar essa parte, e a gente tem que focar, num momento como esse, eu acho que, na criança, sabe, no filho dele, tentar ver como é que faz ali, pra que essa criança tenha o menos possível de traumas, né, e de, eu não sei nem o que dizer nesse assunto, assim, daqui pra frente, mas é, acho que deu pra entender, assim, né, não sou a favor de justiça com as próprias mãos, mas também, é, é um caso muito polêmico, né, eu acho que ele, ele realmente ali, é aquela coisa que chega no limite, né, não tem o que fazer. Muito bem, Evelyn, na verdade é o seguinte, você seria uma pessoa que nós teríamos assunto aqui pra dias e dias, conversando, enfim, vezes, enfim, é, é, lógico, a gente espera, que esse, esse novo formato que você falou, né, esse streaming aí, a gente quer ver novos, novas lutas, novos astros aparecendo, novos, enfim, quer que o esporte se renove, né, que isso eu acho que é positivo pro esporte, né, que ele passe por, 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 por processos que não fique estagnado, né, e eu acho que esse tipo de, tô vendo com bons olhos essas mudanças que estão acontecendo, né, enfim, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí pro pessoal, né, que quer, que segue os fãs novos de MMA, enfim, o que que, manda uma mensagem, o que que a gente pode esperar esse ano aí? Olha, eu tô, eu tô muito empolgada com esse novo desafio, eu acho que vai ser muito bacana, assim, pra poder diversificar um pouco, a cobertura do UFC do que eu fazia, a gente tem, eu tô numa equipe incrível, né, a gente tem o André Azevedo narrando, a gente tem os comentaristas do Rodrigo Minotauro, Demi Amaya, Carlão Barreto, eu até brinquei hoje num dos testes que a gente fez, eu sou a única não faixa preta, eu falei, gente, começaram a contar o número de faixas pretas, quantos graus e tal, eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso que eu vou passar vergonha, né, eu não, eu não sou a pessoa que fui, né, pro tatame, nunca fiz jiu-jitsu, eu acabei, tentei, tá, não tinha muita habilidade pra essas coisas, mas, eu tô muito feliz de estar ao lado dos ídolos que eu tenho nesse esporte, sabe, de alguns dos ídolos que eu tenho nesse esporte, e acho que é uma honra representar as mulheres nesse kit também, e eu espero que a gente possa levar pras pessoas, né, e continuar levando cada vez mais histórias, porque o MMA tem um papel muito social, eu acho que, né, principalmente no Brasil, né, ele acaba tirando pessoas da pobreza, das drogas, acaba apresentando um caminho, assim, pra que ela sonhe, né, eu lembro que quando eu era criança, as pessoas, criança, meninos, né, sonhavam, ah, eu quero ser jogador de futebol, e acho que o que os nossos atletas fizeram, né, todos os ídolos que passaram por aí, Minotauro, Anderson Silva, a galera lá de trás, Royce, enfim, é que hoje as crianças sonham também em ser um Anderson Silva, um Minotauro, um Royce Gracie, entendeu, e eu acho que esse é um papel muito importante pro nosso esporte, então eu tô feliz de estar envolvida nesse esporte, de continuar cobrindo esse esporte depois de tanto tempo, né, tô aqui desde 2010, então é uma honra, e é uma honra falar com vocês, hein, Fábio. Evelyn, sensacional, você falou, essa parte realmente social, que o esporte, né, ele proporciona, enfim, é maravilhoso, bom, falar com você, como eu te falei, pô, é sensacional, você tem as notícias quentes aí, da, né, da fonte, né, de onde tá tudo acontecendo no MMA Mundial, te agradeço muito o tempo que você, né, concedeu aí pra gente, e espero que no futuro a gente venha voltar a conversar e falar de novos assuntos, quem sabe comentar essa luta aí que a gente tá esperando aí, do John Jones, do John Ganon, já pensou? Legal, vamos torcer pra você contar. É, quem sabe? Eu te agradeço mesmo, Evelyn, obrigado aí, pô, sua presença no esporte tem realmente ajudado, né, muito, assim, a gente vai ficar muito feliz de te ver na tela aí, e espero que esse ano aí seja muito produtivo aí pra você, tá bom? Muito obrigada, Fábio, um beijo pra você, e a gente se vê aí, com certeza. Obrigado, Evelyn, pessoal que segue o canal do Padre ao Jiu Jitsu aí, né, clica lá no botãozinho pra seguir, a gente vai estar sempre colocando entrevistas, não só da história, como a gente tá acostumado, como novidades aí, coisas quentíssimas aí, como essa entrevista com a Evelyn Rodrigues. Obrigado, Evelyn. Obrigada a você. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu Jitsu, pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema, eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.